O Frio Aperta A neblina com o sol a nascer Contando os passos para se entender Lá vai ele ainda a sonhar Não sabe o nome mas conhece o cheiro Quando ela entrar no apiadeiro Talvez à tarde quando a escola acabar Mesmo à saída a bola a girar Ela aparece e ele consiga falar A rapariga que saiu da escola Viu rapazes a jogar à bola Passou por eles Um buque sorriu Um buque sorriu Um buque sorriu Um buque sorriu Vamos lá. 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 Vamos lá.